Pra pé Se eu vejo tudo azul Talvez seja um pouco de amor Um pouco assim que escorre Um tanto que transborda Talvez eu sou sincero Ou só um pouco simples Um tanto curioso Que seja sempre feliz Aquele que quer meu bem Aquele que me ajuda Que encontra paz no seu bem Que te alimenta e cura Que seja amor de mãe Tão puro e eterno Que troquem-se carícias E abraços tão seguros Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal